Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A8 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Asus Zenfone 4 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A8 tem tela infinita de 5,6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Já na parte da frente do Zenfone 4, temos display de 5,5 polegadas Full HD, o sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A8, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone 4 traz somente a câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A8 chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone 4 vem com Android 7.0 e processador Octa-Core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 3000, o A8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 400 GB. Do outro lado, o Zenfone 4 conta com bateria 3300 com Boost Master e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A8 são a proteção contra a água e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Zenfone 4 são o ângulo de 120 graus na câmera traseira e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.